Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Começa agora Alvorada com Nando Garcia Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior Olá pra você querida e querido telespectador e rádio ouvinte Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa Eu quero também mandar um abraço a todas aquelas técnicas e técnicos que estão nos bastidores Trabalhando pra chegar a essa programação 24 horas por dia Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, professor Luiz Magariã Como vai professor? Saudações gente querida, saudações Nando Garcia Estamos juntos mais uma vez aqui pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior Para nos congratularmos sob o Evangelho segundo o Espiritismo Falando de Jesus e falando do Espiritismo Grande abraço a todos desde já É isso aí E nós, assim, antes de iniciarmos aqui efetivamente o programa com o tema de hoje A gente quer dar um recadinho e dizer pra você Vai lá no YouTube, na busca do YouTube Você coloca assim, Portal Mundo Maior Naquela busca vai aparecer o logotipo, que é o símbolo, não é? Do Portal Mundo Maior E lá você clica nesse logotipo e clica em playlist Descendo com o dedinho e com o mouse Você vai encontrar lá o Alvorada Com centenas de programas gravados E também muitos com o professor Luiz Magariã Então esperamos você aí fazer, divulgar, compartilhar esse programa para muitas pessoas Tudo bem, então vamos começar o nosso tema de hoje Do livro Caminho, Verdade e Vida Na psicografia do nosso querido Chico Xavier E na autoria de Emmanuel O tópico de hoje é o 31 Coisas Mínimas Muito bem, então aí o Emmanuel diz o seguinte assim Olha, sempre separando uma passagem do Evangelho Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas Por que estáis ansiosos pelas outras? Isso está em Lucas capítulo 12, versículo 26 Que é essa fala de Jesus Quer comentar então aí, professor? Sim, Nando É interessante aqui Essa visão de Lucas Sobre essa passagem Dizendo o seguinte Primeiro Que A preponderância E a atenção Pelas coisas Mínimas Porque as coisas mínimas Porque as coisas mínimas Que normalmente Elas são até mesmo relegadas a um segundo plano Elas, por muitas vezes São desconsideradas Como importantes Por serem coisas mínimas Ou coisas simples Mas A mim Parece que Jesus Chama a atenção De que as coisas mínimas São como Sementes Então Uma árvore Árvore frondosa Ela é Ela vem A partir de uma Pequenina Semente Que A partir dessa Semente Germina Cresce Progride E se torna Uma árvore frondosa Então Parece que A lição Quer dizer o seguinte Olha Muitas das coisas Grandes Que nós poderemos Fazer E poderemos ter E poderemos realizar Tem seu início Nas coisas pequenas Nas coisas mínimas E quando a gente Então Para usar A gíria Que está em voga Aí Na linguagem dos jovens Quando a gente quer pular de fase E logo para os finalmentes E deixando de De analisar Todos os protocolos De cada passagem Das coisas Eu acho que nós estamos Então Abdicando Exatamente Das coisas Mínimas Né E Ao fazer isso Nós Estamos perdendo A oportunidade De Construir Construir Uma base Sólida Para Uma edificação Então Quando a gente Olha um prédio Né Como aqui Perto de onde eu moro Tem um prédio Que tem 55 andares Então Quando a gente Olha para um prédio De 55 andares Ninguém está Enxergando As bases Desse prédio Que são Na engenharia civil Chamadas de Fundações Que as fundações É como se fossem Os fundamentos Das coisas Todas as coisas Têm Seus fundamentos E as fundações São os fundamentos Da construção Sem aquelas fundações Que sustentam O prédio De 55 andares O prédio Não existiria Né Então Imagine Que O ponto De apoio A sustentação De qualquer prédio Principalmente Prédio É Vertical Né São São suas bases De construção Que estão Debaixo da terra E que nós nem Enxergamos Né Então São as chamadas Fundações Né Que Dão origem Depois As colunas É Ou Pilares Onde vão se assentar As vigas Então Quer dizer É É As coisas Mínimas Que muitas vezes Nós não enxergamos Elas são relegadas A segundo plano Eu vejo Que no momento Que nós vivemos Em especial A juventude Do momento É Está Está Vivendo É Nessa onda Que Emmanuel Destaca Em Lucas 12 26 Que é essa onda De não prestar atenção Nas coisas mínimas Nos detalhes E fazer tudo De modo Superficial Tudo De qualquer jeito Buscando resultados Imediatos E nós sabemos Que Nas lições De Jesus Os ensinamentos São ensinamentos Para a vida eterna Não apenas Não apenas Para esta vida Mas para o conjunto Das diversas Reencarnações E que nós vamos Compor Uma construção Para o nosso Caminho de vida eterna Então O evangelho Ele Ele pode ser lido Em poucos dias Nós podemos pegar Os evangelhos todos E lê-los em alguns dias E liquidar a leitura Em poucos dias Mas isso não significa Muita coisa Porque A A Apreensão Do evangelho Quer dizer O evangelho Vai entrar em mim Na minha mente No meu coração Não é apenas Com a leitura Mas Fundamentalmente Com a vivência Com a Experiência De viver o evangelho Que é O que O espiritismo Nos ensina Todos nós Que estamos Na doutrina espírita Temos a oportunidade De perceber isso O evangelho Ele é Um aprendizado Contínuo É Ontem mesmo Eu tive a oportunidade De assistir o filme Predestinado Onde É retratada A vida e saga De Arigó E emocionante Um filme Emocionante E que mostra Exatamente Aquilo que Jesus Quis ensinar E aquilo que O espiritismo Como Terceira revelação Veio Contextualizar Apenas para a gente Prosseguir com o texto Nando Não ficar muito Parado Nesse item Eu só queria aqui Fazer uma observação Que O contexto Desse versículo 26 Eu vou Voltar no versículo 24 No versículo 23 Desculpa Eu vou voltar no Versículo 22 Onde Jesus diz aos discípulos Assim No versículo 26 Lucas escreve assim E disse aos seus discípulos Portanto vos digo Não estejais Apreensivos Pela vossa vida Sobre o que comereis Nem pelo corpo Sobre o que vestireis Mais é a vida Do que o sustento E o corpo Mais do que as vestes Ele está dizendo que A vida é mais do que o sustento E o corpo É mais do que as vestes Considerai os corvos Que nem semeiam Nem cegam Nem tem Despensa Nem celeiro E Deus os alimenta Quanto mais valeis vós Do que as aves E qual de vós Sendo solícito Pode acrescentar Um côvado A sua estatura Pois Se nem ainda podeis As coisas mínimas Por que estáis ansiosos Pelas outras E ele termina assim Considerai os lírios Como eles crescem Não trabalham Nem fiam E digo-vos Que nem ainda Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Como um deles Então Essa lição De Jesus Imagino Imagino a gente lá Sendo discípulo Apóstolo Escutando isso Há mais de dois mil anos Atrás O nó que isso daria Na cabeça Tipo Jesus está dizendo assim Olha, poxa Vocês estão preocupados Com a comida Com a roupa Lembrai primeiro Da sustentação Do espírito A coisa mínima Está dentro de nós Se a gente Conseguir fazer A sustentação Do espírito E Se mantiver Numa sintonia Elevada Vibrando Positivamente É claro Que todo o mais Será acrescentado Então acho que Por detrás De todo o ensinamento É isso É a lembrança De que Se a gente Promover A sustentação Espiritual Toda outra Sustentação Virá Viu, Nando? Com certeza Absoluta Porque Deus Nos provê Deus Não nos Abandona Como não Abandona Os pássaros Como não Abandona Os lírios No campo E essa passagem Que o professor Leu antes Do versículo 26 Faz parte Desse capítulo Do doze O vinte e dois Professor Até o O vinte e cinco É lindo É uma pintura Uma pintura verbal Que Jesus Trouxe Olhar E os lírios No campo Olhar E os pássaros No céu É a coisa mais linda Que o evangelho De Jesus Que eu considero Essa passagem E às vezes Ela passa Assim como Um detalhe Que a gente Não deu Muita atenção Que a gente Coloca como Uma coisa mínima A gente não Dá atenção Às detalhes A gente não Por exemplo Dá importância Às coisas Que parecem Mínimas Simples Humildes E Ali Muitas vezes Guarda Uma chave Guarda Um segredo Né A gente Via Por que será Que Chico Por exemplo Agia As suas ações Eram Humildes Assim Sua forma De ser Era humilde Com certeza Aí tem um segredo Dentro dessas coisas Mínimas E a gente Como ele fala aqui A gente espera Um montante E esquece Do Do instante A gente fica pensando Lá Naquilo que a gente quer Ele Ele Profere Que uma palavra Que hoje É muito Usada E é muito sentida Que é a ansiedade Né A gente fica ansioso Pelo que vai Acontecer E se esquece Que nós Passamos Em columes Sem perceber Os detalhes Você percebe As coisas mínimas Que fazem parte De uma estrutura Né Quando o professor Colocou As estruturas Lá Do edifício Né Nem somente A base Do edifício O alicerce Do edifício Né A composição Lá Da Base Do edifício Mas qualquer Grão De concreto Que foi colocado Ali Ele tem Importância Né Às vezes Vamos falar Nossa Que obra Maravilhosa Quem foi O engenheiro O arquiteto Dessa obra E se esquece Que ali Não teve O operário Que ajudou A sentar Um tijolinho Né Que também É uma coisa Mínima Mas que ela É importante Para se manter A estrutura Para se manter Toda aquela obra Então Que a gente Não perca Esses detalhes A gente A gente Não deixa Essas coisas Mínimas Para trás Porque elas Compõem Todo Um Montante Do que a gente Está Vivendo Né E aí o Emmanuel Fala aqui assim Olha Pouca gente Necessitou Aprender Com as letras Simples Do alfabeto Olha que beleza Né professor Perfeitamente Nando Isso me fez Lembrar Um link É Um link É Mental É Ainda dentro Daquele exemplo Do edifício Porque Antes mesmo De começar A trabalhar Nas fundações Que são Os alicerces Do prédio Primeiro É feito Um estudo Do solo Para verificar Se o solo É mais resistente Se a terra É mais dura Mais mole Se passa água Se tem um Veio de água Um lençol freático Alguma coisa assim Então veja que Quando a gente Começa A fragmentar A essência Das coisas Como se fazendo Um processo Filosófico A gente Começa A ir Fundo E o Emmanuel Foi muito feliz Com esse exemplo Que ele deu Porque todo Sábio Primeiro Um dia Lá no passado Ele precisou Começar Pelo Alfabeto Então Imagine que Sócrates Para ser O segundo Maior Filósofo Da história Humana Porque o primeiro Maior filósofo Foi Jesus Sócrates Antes de qualquer Coisa Precisou ser Alfabetizado Para poder Depois ser A potência Que ele era Que foi preparado Pelo plano espiritual Para abrir Ser um daqueles Que iria abrir Os caminhos Para Jesus Porque Sócrates Veio 500 anos Antes de Jesus Então Veja que não A propósito Enquanto você Estava falando Eu Bati o olho Aqui Bati o olho Aqui Ainda Um pouquinho Mais para baixo Do evangelho De Lucas E encontrei Exatamente A passagem Que eu tinha Em mente Que eu falei Com as minhas Palavras Mas que Jesus Disse assim No versículo 31 Buscai Antes O reino De Deus E todas Estas coisas Vos serão Acrescentadas Então Aquilo que eu Estava dizendo Com as minhas Palavras Se eu consigo Me ajustar Espiritualmente Com os recursos Que eu tenho Que eu Aprendi Na doutrina Espírita Que eu aprendi Na igreja Católica Ou na igreja Protestante Ou no judaísmo Ou Em qualquer outro Outro culto Ou religião Ou crença Qualquer manifestação Que me liga com Deus Eu vou conseguir fazer aquilo Que Jesus preconizou O que ligares Aqui na terra Será ligado No céu O que desligares Na terra Será desligado No céu Quando eu faço isso Eu estou me conectando Com o poder maior E toda a pléiade De todas as equipes Espirituais Do mais alto Galardão Até aqueles Que estão Quase No nosso patamar Talvez um pouquinho Mais elevados Do que nós Nossos mentores Nossos anjos De guarda Então Quer dizer que Tem tanta gente Trabalhando Por cada um De nós Nando Que a gente Nem imagina A gente é um E para cada um De nós Deve ter Centenas ou milhares De forças espirituais Então Quantas vezes Nando A gente A gente está Assim Vamos colocar A gente Eu já falei isso Até no programa anterior Está friozinho Hoje Às vezes Está um friozão Hoje eu não vou No centro Porque está frio Amanhã Está calor demais Eu também não vou Depois de amanhã Eu não vou Porque é o último Capítulo da novela E aí O que acontece É disso Que Jesus fala No versículo 31 Buscai primeiramente O reino de Deus E todas as outras Coisas O serão Acrescentadas Quando a gente Fala isso Eu quero dizer Para os nossos Ouvintes E para os nossos Telespectadores Que nós Não estamos aqui Dizendo Que as pessoas Precisam Se Tornar Religiosas No sentido De Ficar o dia inteiro Em oração Como se fosse Como se tivesse Na postura De um monge Não é isso Porque todos nós Temos tarefas E atividades Nós temos Trabalho a fazer Família Para sustentar Só que Em todos os lugares Eu posso estar Conectado com Deus Aliás É muito melhor Que eu esteja Conectado Com a espiritualidade Maior Em todos os momentos E em todos os lugares Porque Todos nós Eu falo por mim Primeiramente por mim Que Somos muito falíveis Erramos demais Fazemos muita Bobagem Então Quanto mais Eu me conecto Com a espiritualidade Maior Com a Bendita espiritualidade Que quer me ajudar Menor a chance De eu errar Porque Eles vão aqui Me influenciar Aqui No mental Para que Eu Não faça Tanta bobagem Não faça Tanta coisa Errada Então Essas coisas São as coisas Mínimas Que Jesus Fala Porque O turbilhão Que nós vivemos No cotidiano Trabalhando Estudando Estudando Pagando Conta Cheios de atividades Né A gente tem Todos nós Temos uma família Em volta E os familiares Também nos trazem Problemas Demandas Mas a gente Precisa Não esquecer Do ponto de partida O ponto de partida Essa conexão E aí eu acho Que uma maneira De se conectar É não perder O ritmo De frequentar A casa espírita Ou frequentar Uma igreja Se você gosta Da igreja Fazer boas leituras Edificantes Assistir filmes Edificantes Filmes espíritas Ou não espíritas Mas edificantes Peças de teatro Coisas que te Mantenham Na sintonia Né É Logo mais Aí eu vou até Deixar você Prosseguir com a leitura Mas eu já Batei no olho No texto Já vi Que ele vai Falar disso Que um caminho De eu não perder O olhar Para as coisas Mínimas É eu me manter Sintonizado Saber que Existe um paradigma E esse paradigma É Deus Jesus Maria Santíssima E a espiritualidade Toda Que nos ajuda Viu Nandu? Sim Ele diz aqui Nenhuma obra É perfeita Se as particularidades Não forem Ou não foram Devidamente Consideradas E compreendidas De modo geral O homem Está sempre Fascinado Pelas situações De grande Evidência Pelos destinos Dramáticos E empolgantes Destacar-se Entretanto Que exige Muitos cuidados Os espinhos Também se destacam As pedras Salientam-se Na estrada Comum Então Essas pequenas Coisas Que Muitas vezes Nos Salpicam E nos cutucam É justamente Para a gente Despertar A gente precisa Despertar Quando a gente Está com o olhar Nítido A gente consegue Enxergar Muitas coisas Que a gente Muitas vezes Deixou de ver Em várias situações Ah Eu nunca tinha Visto isso Bastou alguém Chamar A nossa atenção Né E aí A gente Passa Por aquilo E não vê Né Então a gente Tem que ver Tentar enxergar Essas particularidades De Deus Né professor Exato Achei interessante Esse exemplo Do Emmanuel Dizer o seguinte Que O destaque O destaque Que Ele Repassa Para nós Ele fala Bom Se destacar É Se evidenciar Né De certa forma Se tornar Mais Visível E aí ele fala Bom Os espinhos Também se destacam Porque eles saem Para fora Né As pedras Também salientes Se na estrada comum E vejam que Os espinhos Eles Fazem estragos As pedras salientes Também fazem estragos Então Ele está querendo Dizer o seguinte Às vezes Né A construção Silenciosa Ela é Mais válida Do que A construção Barulhenta E isso Me faz lembrar Do Chico Xavier A humildade Que Chico Ostentava A Um ser Completamente Discreto Sempre Fazendo questão De ser Discreto E sempre Desejoso De não Aparecer Então O Chico Xavier Era Vaidade Vaidade Zero E isso É uma lição Para nós Né Porque A gente Tem uma Baita Dificuldade De ser humilde De ser humilde No sentido Do oposto Da vaidade Né É Não estamos Não estamos falando De ser humilde De ser simplório Até isso Acontece Muitos Está nesse pacote Das coisas Mínimas De ser humilde Entrou aqui Na minha frente E eu estou vendo Segundo a segundo O tempo passar Então Eu estou sempre ali Olhando Olhando E sinalizando Para O professor Luiz Para os parceiros Que aqui Né Gravam Com a gente Né Que estão Com o programa Alvorada Então Esse é o momento De a gente parar De fazer aquela Nossa prece Naquela Nossa oração Então Convidamos você Aí A fazer a oração A prece A vibração Aqui no Alvorada Aí sugere De deixar aquele Recipiente Com água Ao lado Aí E vamos vibrar Aí por pessoas Também que estão Precisando Vamos lá então Para um momento De prece De oração E de vibrações Aqui no Alvorada Muito bem Que nós possamos Nesse instante Levando os nossos Pensamentos Ao nosso mestre Jesus Aos benfeitores Espirituais Que trabalham Na sua seara Para que a gente Possa ter atenção Segundo o texto As coisas mínimas Que acontecem Na nossa vida Aos Nossos olhos E as vezes Nem enxergamos A nossa frente E muitas vezes Nem vemos É preciso que a gente Entre nesse foco De Além de ver Esses detalhes Compreender As coisas mínimas Vinda Vinda do próximo Vinda Vinda da natureza Vinda Do nosso próprio ser As vezes Nós nem Nos Atemos A nossa Própria Respiração Ao batimento Do nosso coração Aos movimentos Muitas vezes É Que não Partem da nossa Vontade Com alguns Órgãos Do nosso corpo Físico Que se mantém E que se movimentam Por conta própria Então que nós Possamos Se ater A esses Quase que Fenômenos Quando nós Não damos Importância Que acontecem Em nossa vida Que acontecem Com aqueles Que estão A nossa volta Naquilo que é Gerado Muitas vezes De alguém Que faz Parte Do nosso Cotidiano E assim As coisas Vão passando E não Vão se Completando É como Não quebra A cabeça Uma peça É importante Para ele Se formar No todo Então cada um De nós Somos importantes Cada ação Nossa É importante Por isso Nós pedimos Aos benfeitores Queridos E amigos Que nos auxiliem A ter Esta lente Para enxergarmos Afinar Os nossos Ouvidos Para Entendermos E assim Com intuições Com pensamentos Gerados Através Desses benfeitores Queridos Possamos Seguir em frente Mestre Jesus Também pedimos A ti Que estejas Nos ajudando Para que Compreendamos E que Entendamos Que Venhamos A aprender Com esses detalhes Com essas Coisas mínimas Também Nos ajude Jesus E aproveitando Este instante Queremos Expandir O nosso Arrogativo O nosso pedido Do dia de hoje A tantos irmãos Que estão Muitas vezes Na sombra Muitas vezes Escondidos Acuados Em guetos Necessitando De amparo De ajuda De socorro E assim Nós ampliamos Mais ainda A nossa rogativa Para todos Os seres Para todos Os lugares Para todos Os lares Para os nossos Familiares E entes queridos Para as pessoas Da nossa vizinhança Das pessoas Do nosso convívio Social No trabalho No estudo Todos E todas As pessoas Senhor Jesus Que a tua luz Alcance Também Todos os reinos O reino mineral Vegetal Animal Pré-ominal Ominal E espiritual Da terra Senhor Que a tua luz Esteja conosco Não tão somente Agora Nessa hora Nesse instante Mas por todo O sempre Que assim seja Muito bem Aí depois Da prece Da oração E das vibrações A gente quer dar Um recadinho Dizer pra você Que nós estamos Com o Clube Amigos da Boa Nova Onde você pode Colaborar E auxiliar Na divulgação Do bem Do evangelho De Jesus E do espiritismo Pra outras pessoas Que estão em outros lugares E que não tem Um centro espírita E que podem Através da internet Em qualquer ponto Do planeta Ouvir e assistir Esses programas Da grade De programação Da Rádio Boa Nova E TV Mundo Maior Então auxilia Entre no site Amigosdaboanova.com.br Temos também Temos também Os telefones 0800-12-018-38 E também O fixo Que é o 11-24-58-3214 Se você tem aí Sua smartphone É mais fácil Falar pelo WhatsApp Temos o nosso Número do WhatsApp 11-97-834-2246 Se você aí Quer fazer uma doação Espontânea Aí instantânea Temos o Pix Anote o número do Pix 11-97-261-0272 Faça parte aí Dessa família Na divulgação do bem É isso aí Então professor Voltemos ao texto aqui Quando diz assim Convém desse modo Atender as coisas mínimas Da senda Que Deus nos reservou Para que a nossa ação Se fixe com real Proveito a vida A sinfonia Estará perturbada Se faltou uma nota O poema É obscuro Quando se omite um verso Estejamos zelosos Pelas coisas pequeninas São parte São parte integrante E inalienável Dos grandes feitos Compreendendo a importância disso O mestre nos interroga No evangelho de Lucas Pois se nem podeis ainda Fazer as coisas mínimas Por que estáis ansiosos Pelas outras? E aí professor? Pois é Que exemplo magnífico Que Emmanuel nos traz Dizendo que uma sinfonia musical Se tem uma nota musical a menos Ela pode trazer um som Completamente diferente Daquilo que se espera Então querendo dizer o seguinte Que é como o corpo humano Que é composto por vários órgãos Por vários membros Por vários tecidos Por sangue Mas fundamentalmente Por várias células E quando uma célula E quando uma célula Está desalinhada Pode vir Uma grave doença E cada célula Também tem dentro de si Várias partes atômicas Então uma célula Ela também Por si só Ela tem um universo De composições Então só para a cabeça Não ficar devagando demais Vamos fixar apenas na célula Veja O nosso corpo É formado A partir de células E essas células Podem nos transformar Em uma pessoa Mais alta Mais baixa Mais gorda Mais magra Mais careca Mais cabeluda Mas a falta De uma célula Ou a existência De uma única célula doente Pode nos trazer Um dessabor Uma moléstia Uma enfermidade Então O quanto é importante Uma célula Que seria Teoricamente A coisa mínima Do nosso corpo E assim É essa lição Que as coisas mínimas Elas são Em verdade A origem Nando Tudo tem uma origem Tudo tem a sua origem E em geral A origem Ela está Num ponto mínimo Como cada um de nós Quando aprendeu a ler E a escrever Quando o Nando Garcia Aprendeu a ler E escrever Quem é que poderia Imaginar Que ele ia se tornar Um dos maiores Âncoras Da Rádio Boa Nova Um dos melhores Psicólogos Que eu conheço E seria Um escritor De um belíssimo livro Que todos Deveriam ler Mas esse mesmo Nando Garcia Precisou passar Como a gente dizia Antigamente Nando No nosso tempo Precisou passar Pelo Beabá O Beabá Que é o alfabeto O abecedário Então Assim é a vida De todos nós E essa é uma lição Simples Que Jesus Nos traz É uma lição Muito simples Aliás Como sempre Jesus sempre Trouxe lições Simples Nós é que Dificultamos O entendimento Dessas lições E quando a gente Olha para o Chico Xavier A gente vê também A simplicidade Das lições Que Chico Nos trazia Como eu disse Assisti ontem O filme Arigó E o Arigó Também era uma pessoa Muito simples Muito simples Mesmo E ele Dedicou Uma parte importante Da sua vida A parte mais importante Da sua vida Ao trabalho Comandado pelo Doutor Fritz Isso foi um trabalho Maravilhoso Teve o apoio Do Chico Xavier E de muitas outras Figuras do espiritismo O Arigó Foi perseguido Ele chegou a ser Preso A família dele Sofreu Todos os tipos De privações Mas ele foi Firme E quando Chegou O momento Que a obra Estava pronta O doutor Fritz Diz a ele Arigó O seu trabalho Está pronto E o Arigó Foi chamado A pátria espiritual Para lá Continuar o seu trabalho Então A vida é assim É importante Que todos nós Queremos fazer Grandes coisas Na vida Mas o segredo Conforme essa lição Nos traz Nos traz Não é fazer As grandes coisas É fazer As coisas Pequeninas Sempre Incessantemente É fazer Um mundo De coisas Pequenas Porque passar a vida Sonhando Em fazer Em fazer Alguma coisa Grande Relevante Que vai Ser Um sucesso Que todo mundo Vai reconhecer Isso é uma Bobagem Isso é uma Vaidade Nós Temos Que entender Que o trabalho Do Cristo O trabalho Da Serra Do Espiritismo É um trabalho De conta-gotas É um trabalho Tijolinho Por tijolinho Então Louvado Seja Aquele Que Faz Do seu Pequenino Trabalho Uma Constância Não é Fazer Algo Estrondoso Que faz Um escarcel Que aparece Que todo mundo Fala E ficar Naquilo Não Mas vale Um tijolinho Por dia E todos os dias Colocando um tijolinho E fazer esse trabalho Incessantemente Não tem problema Se você não fica Famoso Se você não fica Conhecido Não há problema Nenhum Porque Você está fazendo O trabalho Do Cristo Você está Trabalhando Com Jesus E para Jesus Com o Espiritismo E para o Espiritismo E quem precisa Te reconhecer Não é a sociedade Quem precisa Te reconhecer É o mestre O nosso divino Salvador O nosso divino Professor E a gente Fazendo as coisas Pequeninas Incessantemente Ao final Teremos feito Grandes coisas O conjunto Será uma grande coisa Então acho que essa É a grande lição Que Jesus nos deixou E que Emmanuel Nos traz Para nos Cutucar E relembrar Então, Nando Muito obrigado Por mais essa oportunidade Viu, meu amigo? Nós que agradecemos A você Professor Pela disponibilidade Do tempo De estar conosco Aqui no Alvorada Então a gente Se despede Agradecendo A você Querida e querido Telespectador E rádio ouvinte Gratidão Pela sua companhia E Esperamos você No próximo programa Alvorada Professor Tchau, tchau Obrigado Tudo de bom Tchau, tchau Beijo no coração Nando Garcia E todo mundo Que está conosco Nesse momento Tchau, tchau Alvorada Despertando Com você Alvorada Luz Em nosso Amanhecer Termina aqui Alvorada Com Nando Garcia